Edema, inchaço nas pernas e nos pés, geralmente isso acontece com pessoas diabéticas, mas não é só com diabéticos não. Eu vou falar para você uma das principais causas por que isso acontece. Na verdade é porque essa pessoa está ingerindo muito carboidrato, está ingerindo muita comida que contém glicose. É simplesmente assim, essa é uma das causas, não é a única, tá? Em outros vídeos eu vou falar para você algumas outras causas, mas o consumo exagerado de açúcar, e quando eu falo açúcar eu não estou falando só da sacarose, esse açúcar que você põe no café não, estou falando de carboidratos. Porque a maioria das pessoas come muito mal, é arroz, feijão, macarrão e batata. Arroz, feijão, macarrão e batata é carboidrato, é açúcar, é glicose, e a maioria das pessoas só come isso no dia a dia. Coloca lá umas duas folhinhas de alface, umas três rodelinhas de tomate, e muito dificilmente come outros tipos de vegetais que são ricos em nutrientes. Mas eu já vou te explicar por que, olha só. Os carboidratos, eles carregam uma quantidade grande de água com eles. Três ou quatro partes do carboidrato é simplesmente água. E aí você tem uma retenção líquida, e principalmente se essa comida que você come tem um pouco mais de sódio. Mas não é o sódio que faz tanto mal para você. Na verdade, é o antídoto que contrabalança, que faz o balanço entre sódio, tá? Que faz o balanço com o sódio, que é o potássio. O potássio e o sódio, eles estão dos lados opostos da balança. E um vai controlar o outro. Então se você está ingerindo mais sódio do que potássio, você vai ter esse problema. E a gente sabe, tá? As tabelas nutricionais, as RDAs, elas dizem que você tem que comer o dobro de potássio do que sódio. Se você precisa ingerir 2,5 gramas de sódio por dia, é o recomendável, você precisa quase 5, na verdade 4,7 gramas de potássio por dia. E acontece que o potássio, ele não é tão fácil de você conseguir através dos alimentos. Porque o potássio, onde você tem mais potássio, são nas folhas verdes, tá? São nas verduras, é onde você consegue mais. E as pessoas não estão comendo isso muito bem ultimamente. E tem uma outra coisa. O carboidrato também, ele dá um picão de insulina. Ele dá picos de insulina, ele eleva a insulina. A insulina também é conhecida por reter líquido. O aumento, os picos da insulina, vai fazer com que essa pessoa também tenha, por causa do excesso de carboidratos, em contrapartida com os outros macronutrientes, vai fazer com que essa pessoa também tenha baixa da vitamina B1, que também é considerado um fator agravante que diz respeito aos edemas, que é o inchaço. Esse inchaço que você tem nos seus pés, nas suas pernas, você acorda, às vezes está de boa, sua perna não está tão inchada, seu pé está tranquilo. E aí no decorrer do dia, quando for a tarde, você já se depara com a perna mais inchada. O edema está mais visível. Quando eu falo a respeito da pessoa que tem diabetes, a coisa fica pior. Por quê? Porque a maioria das pessoas que têm diabetes, elas têm também problema com pressão. E aí o médico vai passar lá um diurético, um remédio que vai fazer você eliminar água. Vai fazer você eliminar água. E quando faz você eliminar água do seu corpo, principalmente os medicamentos, essa água que você está eliminando, ela vai levar junto o sódio, mas vai levar junto também o potássio que você já não está quase tendo. Então você está, na verdade, maquiando, tá? Você está mascarando os sintomas. Qual que seria o primeiro passo para te ajudar a melhorar essa questão do edema? É você fazer uma dieta baixa em carboidrato, consumir uma quantidade maior de vegetais, principalmente de folhas. Você pode escolher as folhas que você quiser. Você pode prestar atenção que você quase não come folhas. Se você fizer isso, diminui os carboidratos e aumenta a quantidade de folhas de verduras que você está comendo, você vai já dar uma arrumada no seu dia a dia, digamos, na sua vida, na sua qualidade de vida. E um adicional aqui, por exemplo, para você colocar mais vitamina B1 aí na sua alimentação, você pode tomar, por exemplo, a levedo de cerveja. Levedo de cerveja contém vitaminas do complexo B. É interessante. Ou você pode, quem sabe, manipular aí a vitamina B1, que se chama tiamina, que vai ajudar você. Geralmente, alguns médicos prescrevem vitamina B1 para os pacientes e prescrevem também junto o potássio. Mas a maioria deles não faz isso. Então você está tendo esse problema. Então você começa a ter esses efeitos colaterais danosos. Mas se você melhorar a sua dieta, comer uma dieta baixa em carboidrato, nesse caso você deve corrigir a questão da gordura e também da proteína que você está comendo, você vai melhorar bastante esse quadro, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre mais alguns problemas que pode estar ocasionando. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre algumas outras causas que também pode levar a esse quadro. Eu falei aqui agora só do açúcar, né? Dos carboidratos. Essas instruções são muito extensas, tá? E esse conhecimento você pode adquirir por completo. É só você fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai se tornar um expert no que diz respeito a terapias complementares alternativas. Isso pra usar em você, tá? Pra você ensinar pros seus parentes, seus conhecidos, aquelas pessoas que você gosta. Mas além disso, a naturopatia também é uma profissão. Isso mesmo, é uma profissão. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. E você pode até trabalhar com a naturopatia atendendo os seus clientes pacientes. Quem sabe você está tendo esse problema que eu acabei de falar, e você está descobrindo agora que além de resolver o seu problema, você pode também ajudar outras pessoas, porque você vai se tornar um profissional da área da saúde natural. Olha só, interessante, né? Pois é. As aulas são online, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula aí no seu computador, ou no seu tablet, ou no seu smartphone, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é interessante, pra você ter aquela comunicação entre aluno e professor, que é muito bacana, né? Essa interação, ela é muito importante pra quem está fazendo um curso. E de quebra, no final desse curso, final, são dois anos, né? No final de dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar na área da saúde natural. Como eu já disse, é uma profissão. Então você que ficou interessado em se tornar um profissional da saúde, essa é a sua oportunidade. Então nesse vídeo você aprendeu comigo que além de resolver o seu problema, você pode também ajudar outras pessoas a reverter esse quadro, tendo uma melhor qualidade de vida. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso. Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Você pode também visitar o site www.indústriadasaudebrasil.com.br